Plástico. Mano, eu quero saber por que chama Plástico Filme, se eu nunca vi nenhum filme que tenha esse plástico. Que plástico? Bolha? O filme, bu? Que filme, galã? O plástico, porra! O nome do filme é Plástico? Ai, mano, eu adoro. Ou, se tem uma coisa que eu acho incrível é quando a comunicação falha. Quando toda a comunicação não acontece.